E aí, pessoal, tudo bem? Salve, salve, meus consagrados! Estamos de volta. Eu estou melhorando a forma de captação do som. Percebi que está ficando bem bacana aqui. Com o tempo eu vou aprendendo a melhorar o som das aulas. E hoje é a audiografia e nós estamos dando continuidade ao nosso tema sobre os relevos. E na aula de hoje nós vamos conhecer os principais tipos de relevos. Alguns relevos nós encontramos aqui no Brasil. Outros relevos nós encontramos em diversos lugares do nosso planeta. Certo? Então, o tema da nossa aula de hoje é os tipos de relevos. Ok? Quero começar aqui com o relevo a qual nós já estudamos. Nós estudamos sobre esse relevo na aula passada, que são as planícies. E o que é a planície? Olha a definição que eu coloquei aqui. Uma planície é uma grande área geográfica com pouca ou raramente nenhum tipo de variação de altitude, como um deserto ou um pântano. Então, pessoal, olha só. Estou até mostrando aqui com um laser, né? O laser digital, basicamente, a planície são áreas planas e baixas, né? Dificilmente a gente vai ver alguma variação de altitude, algum morro, alguma colina. Então, é uma grande área plana. A gente tem, nós temos uma planície muito conhecida aqui no Brasil, que é o Pantanal, né? Sempre nas planícies nós vamos encontrar algumas áreas alagáveis, né? Como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Ok? Belezinha? Vamos lá. Também nós já estudamos, na aula passada, sobre os planaltos. E, só recapitulando, o que seria os planaltos? Segundo o texto, o planalto, que é também chamado de altiplano ou platô, é o quê? Uma classificação dada a uma forma de relevo constituída por uma superfície elevada, com cume quase nivelado, né? Ela não tem um cume assim que nem as montanhas, né? Ponte agudo. É nivelado, assim, quase nivelado, quase plano. Geralmente, devido à erosão eólica, quando fala de erosão eólica, nós estamos falando de ventos. Erosão por ventos ou pelas águas, principalmente pelas águas da chuva. Ao contrário da planície, os planaltos são áreas altas, onde o seu cume, a parte mais alta, é plana. Como nós estamos vendo aqui, ó. Como o laser está mostrando. Então, essas áreas altas e niveladas, nós as chamamos de relevo planalto. Ok? Seguindo aqui, nós temos um outro tipo de relevo que é semelhante aos planaltos, que nós chamamos de chapadas, né? Ou chapada. Chapada é o quê? É um tipo de planalto. Aqui, na informação do texto, já diz tudo. É um tipo de planalto. Então, também é um planalto, só que tem algumas características. É um tipo de planalto cujo topo é o quê? Aplanado. Bem plano mesmo, né? É um topo bem plano. E as encostas são escarpadas. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho um outro relevo chamado escarpas. E eu vou mostrar aqui para vocês o que são escarpas. Também é conhecido como planalto tubular. Então, as chapadas é o quê? São elevações. Olha só, são elevações que parecem um morro, né? Ou uma montanha. A gente consegue ver o início e o fim. E vice-versa. Só que o cume é o quê? A planeada. O cume é plano. Mas, professor, aqui no texto está dizendo que as encostas são escarpadas. O que são encostas escarpadas? Quando a gente vê um relevo com paredões, igual eu estou mostrando aqui, ó. Com paredões, quase planos os paredões, né? Nós as chamamos, na geografia, de escarpas. Então, uma chapada, ela é um elevado com o topo aplanado e as suas encostas, as laterais, né? As laterais do relevo, elas são escarpadas, né? Tem uns paredões. São planos também. Parecendo uma mesa, né? Tranquilo? Vamos para o próximo. E uma escarpa aqui, uma escarpa, ó. A escarpa é um tipo de relevo com declive acentuado. Então, o declive não é um declive suavizado. É um declive acentuado. Que parece em bordas de planaltos. Então, nós vamos encontrar esse relevo, escarpa, nos planaltos, né? E também nas chapadas, porque as chapadas também é um tipo de planalto. Pode ser gerada por um movimento tectônico. Quando nós falamos de movimento tectônico, nós estamos falando de terremotos. Lembrando que no nosso planeta, diariamente, acontecem muitos abalos sísmicos. Ou seja, terremotos. Só que existem alguns terremotos que têm uma intensidade a qual nós nem sentimos. Talvez pode acontecer um terremoto aqui. Com certeza, já aconteceu um terremoto aqui na nossa cidade, que é Cerejeiras. Mas, talvez, não teve uma intensidade a qual a gente pudesse sentir. Tem terremoto que acontece a milhares de quilômetros daqui. Que, dependendo da intensidade, da força, a gente consegue sentir daqui. Então, as escarpas, muitas vezes, elas podem ser formadas por movimentos tectônicos. Pode ser por terremotos. Tem um outro tipo de movimento tectônico, que é a camada da Terra que se movimenta. Porque o nosso planeta, nós estamos em cima de algumas camadas do solo que está se movimentando. Claro que a gente não sente. Nós não sentimos porque é muito grande. Então, devido a alguns movimentos do solo, elas podem ser formadas também. Então, aqui, voltando no texto. Olha só. Pode ser gerada por algum movimento tectônico que forma escarpas de falhas. Ou ser modeladas pelos agentes externos, que geram escarpas de erosão. Professor, o que são esses agentes externos que causam, que formam essas escarpas? O vento e a chuva, por exemplo. A chuva pode moldar essas escarpas. O vento que bate nesses paredões aí, vai fazendo a parede se movimentar, assorear. E vai criando as formas. Então, essas escarpas são o quê? São esse relevo acentuado, esses paredões a qual nós chamamos. Tranquilinho? Beleza? Qualquer dúvida de algum tipo de relevo, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Vamos agora para as depressões. A gente pode pensar assim, depressão é uma pessoa... Ah, eu estou triste hoje. Ou então, depressão pode ser aquela doença. A doença é a depressão. Não. A depressão, em relação ao relevo geográfico, a depressão é o quê? Olha só. São áreas onde também predominam os processos de erosão. E são deprimidas ou rebaixadas em relação às regiões vizinhas. Essas depressões são o quê? São áreas baixas. Estou apontando aqui o laser. Está vendo aqui? Isso aqui é uma depressão. Isso aqui é uma depressão. E as depressões, elas sempre estão circundando, sempre estão próximas dos planaltos. Sempre depois de um planalto, vem uma depressão, que é uma área muito baixa. Então, todo o sedimento, que é o solo, ou tudo que é relacionado ao solo, que está lá no planalto, quando chove, escoa tudo para baixo. Lá para onde? Para a depressão. Então, todo o processo de erosão que acontece lá em cima, no planalto, vem parar na depressão. Certo? Então, aqui nós estamos vendo um planalto. Esse planalto aqui tem as escarpas, né? Talvez aqui pode ser também uma chapada, que é um tipo de planalto. E sempre em volta de um planalto, ao redor de um planalto, nós vemos a depressão. Lembrando que existem as depressões absolutas e relativas. As depressões relativas são aquelas que estão acima do nível do mar. E as depressões absolutas, elas estão abaixo do nível do mar, conforme nós vimos na aula passada. Vou deixar o vídeo da aula passada aqui para vocês acompanharem também. Beleza? E agora nós vamos ver a montanha, que é um outro tipo de relevo. Eu lembro que foi o primeiro conceito, o primeiro relevo que nós estudamos, desde que nós começamos a conceitualizar, aprender sobre esse tema, sobre os tipos de relevo. O texto aqui vai dizer que montanha ou monte, ela tem duas classificações, ou melhor, dois nomes, montanha ou monte, são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Ou seja, a formação do relevo montanha, ela tem uma altitude muito elevada. Existe, por exemplo, o Everest, que é a maior altitude do mundo. A montanha do Everest, ela tem aproximadamente um pouquinho mais de 8 mil metros de altura. Então, é muito alto. Quando tidas em conjunto, ela forma o quê? Cadeias de montanhas, a exemplo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, que é onde fica o Monte Everest. Qual a característica da montanha? Dê uma analisada aqui comigo no laser. Olha só. A montanha, ela tem uma altitude muito alta, né? É um relevo muito alto em relação aos outros relevos, em relação a planalta, planície, a depressão, a todos os outros relevos. A montanha é o que tem uma altitude, uma altura maior. Então, nós vemos como característica a altitude, né? Nós também vemos o quê? A forma da montanha, né? A gente vê que ela tem um declive mais suavizado, como se fosse assim, né? Um triângulo. Quando nós encontramos o quê? Uma cadeia de montanhas. O que é uma cadeia de montanhas, professor? É um conjunto de montanhas, uma do lado da outra. Ou assim, uma do lado da outra, uma em cima da outra. Quando nós vemos um conjunto de montanhas, nós passamos a chamar de Cordilheira. E aqui eu te dei dois exemplos. A Cordilheira dos Andes, que fica bem aqui pertinho, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, que fica lá longe, na Ásia. Tranquilo? Vamos seguir. E uma outra forma de relevo que a gente ainda não viu, nós estamos vendo agora, é a colina. Colina, quem é que sai daqui de Cerejeira, sentido a Colorado Oeste, Vilhena, vai ver muita colina. Principalmente em Colorado Oeste. Eu fico pensando, se eu morasse em Colorado Oeste, eu não seria tão gordinho assim. Porque para subir e descer aquelas colinas, é muito difícil. Tem que ter um veículo motorizado para subir e descer. E a pessoa andar de bicicleta ali em Colorado? Uma colina, ela pode ser chamada também de morro ou serro. Então, se eu falo que aquilo é um serro, ela é um morro ou uma colina. Se eu falo que aquilo é um morro, é uma colina ou um serro. Então, uma colina, ela tem três classificações, três nomes, basicamente. Colina, morro ou serro. Ela é caracterizada por uma pequena elevação. Uma pequena elevação de terreno. Com declive bem suave. Vocês veem aqui como está bem suave o declive? O declive da colina, do morro ou serro é bem suavizado. As suas elevações, a sua altura, é inferior a 300 metros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a colina é o quê? É uma elevação bem baixa, com um morro com declives bem suavizado. Tranquilo? Ah, mas nós também temos um relevo que a gente pode dizer que é exclusivo, não exclusivo, mas que a gente encontra muito aqui no Brasil. É difícil encontrar em outros lugares. No Brasil, nós temos um relevo que se chama Mar de Morros. O Mar de Morros, ou Mares de Morros, é uma denominação criada pelo geógrafo francês Pierre de Fonter, e consagrada pelo grande geógrafo brasileiro, que eu queria muito ter conhecido, que é o Aziz Abissaber, que se utilizou dessa expressão para designar o relevo das colinas do Planalto do Atlântico. Ou seja, Mar de Morros é o quê? É uma área onde tem uma colina atrás da outra, um morro atrás do outro. Vocês podem observar aqui nessa imagem, que ela parece o quê? Um mar. Porque quando a gente está na praia e olha para o mar, a gente vê que o mar fica se mexendo assim, né? Ele fica se mexendo na água. Se a gente pega assim na caixa d'água, mexe a água assim, a água fica se mexendo, né? Então, esse relevo recebeu esse nome de Mares de Morros, ou Mar de Morros, porque tem um morro do lado do outro, é uma região que tem vários morros, várias colinas, que dá essa característica parecendo um mar se movimentando. Seguindo, nós temos um outro relevo, que nós chamamos de cuestas. Nós encontramos até as cuestas aqui no Brasil. As cuestas é o quê? É uma forma de relevo que possui um lado com escarpa, uma escarpa bem abrupta, bem reta, e o outro, um declive suave. Essa diferença de inclinação ocorre porque os agentes externos atuaram sobre as rochas, sobre as rochas com resistências diferentes. Ou seja, aqui nas cuestas, nós vemos aqui o seguinte. Nós vemos uma escarpa, com uma formação bem plana, bem abrupta, e nós vemos o quê? Um declive bem suave. Então, nós chamamos esse tipo de relevo de quê? Coestas. A parte mais alta da cuesta, nós chamamos de crista. Mas, professor, por que que acontece? Por que formou esse relevo? Por que o relevo ficou dessa forma? Por que que de um lado tem uma escarpa, que é um relevo muito plano, né? E do outro tem um declive bem suavizado? É porque os agentes externos, que é a chuva ou então o vento, agiu de forma diferente de cada lado. Talvez o vento, essa região aqui, receba muito vento forte, o que faz com que o vento bata nessa região, que a gente está mostrando aqui, e faz com que ocorra processos erosivos, de forma muito rápida ou em grandes quantidades. Ao contrário daqui, vamos supor que desse lado venha pouco vento, né? Ou o vento aqui é mais fraco. Então, vai ocorrer poucos processos erosivos. Talvez em alguma chuva muito forte. É engraçado porque a gente anda, principalmente eu que já morei em cidade grande, muitas vezes eu saía de casa, estava com maior sol, ia para a universidade, aí quando eu chegava, estava chegando próximo da universidade, assim, começava a chover. Ou seja, muitas vezes, eu estava dirigindo a avenida, aí eu estava dirigindo a avenida, aquele solzão quente, aí de repente, do nada, de uma parte da avenida para lá, já estava chovendo forte. Então, talvez ocorreu uma chuva muito forte, ou várias chuvas muito fortes, nessa região aqui, que pode ter ocasionado muitos processos erosivos. Então, são os agentes externos, a chuva e o vento, e até o sol, por exemplo, que causou, ou que provocou, esta característica, formando esse relevo, que nós chamamos de coestas. Então, toda vez que vocês verem um relevo, que um lado é bem suave, e do outro lado possui uma escarpa, um declive bem acentuado, bem abrupto, a gente vai ver, vocês podem dizer que é uma cuesta. E uma serra? Olha só. A serra é parecida, já perceberam que a serra está bem parecida com os mares de morro? As serras é o quê? Conjunto de formas variadas de relevo, como dobramentos antigos e recentes, escarpas de planaltos e cuestas. Ou seja, ao contrário dos mares de morros, porque nos mares de morros a gente só encontra morros, só colinas, só morros, nós encontramos no mares de morros. Já nas serras é diferente. A gente encontra um pouco de tudo. É uma mistura. É um pouco de morro, é um pouco de escarpas, é um pouco de serra, a gente vai encontrar chapada, a gente vai encontrar planalto, é uma mistura. Então, aqui a gente vê o quê? A Serra do Mar, que fica em São Paulo. Perdão, Serra do Mar que fica no Rio de Janeiro. Essa região aqui, que eu conheço muito bem, está vendo? Essa elevação aqui, nós chamamos essa elevação aqui, fica próxima de Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E eles chamam esta elevação que eu estou mostrando aqui de dedo de Deus. Então, muitas pessoas param o carro ali, tem uma parte que dá para parar o carro ali, para o carro ali próximo para tirar foto. Então, é uma elevação, um relevo muito conhecido ali na Serra do Mar, próximo à cidade do Rio de Janeiro, que eles chamam de dedo de Deus. Então, ali é um lugar que recebe muito turista. Tem ônibus saindo quase toda hora do Rio de Janeiro, em destino a Guapimirim. Tem gente que sai do Rio de Janeiro só para ir para Guapimirim, só para tirar foto no dedo de Deus. Belezinha? A gente já está caminhando para o final. E temos o relevo que nós chamamos de Inselberg. O Inselberg é o quê? É uma saliência encontrada em regiões de clima árido e semiárido. Clima árido são aqueles climas bem secos que há pouca chuva, como a região do sertão, da Caatinga, do Nordeste, que estão em regiões de formações desérticas, ou até desertos. Sua estrutura, rochosas, foi mais resistente à erosão que o material que estava ao seu entorno. Então, podemos dizer que há milhares de anos, ou centenas de anos, neste lugar aqui, havia uma grande elevação, um grande relevo, talvez um grande planalto, ou uma montanha, ou um morro. E com o processo de erosão causado pelos agentes externos, como a chuva, o vento, o sol, foi causando essa erosão. Então, a terra, vocês podem perceber aqui, que essa terra aqui que está descendo, é erosão. Em algum certo, em algum momento, esse solo aqui, ou terra, que a gente diz popularmente, estava neste relevo. Então, com os agentes externos, com o sol e com a chuva, ele veio parar, ele se soltou dessa estrutura aqui e foi parar aqui embaixo. Parando aqui embaixo, formou-se esse relevo. Aqui nós temos outra, uma rocha. Então, esse relevo aqui, ele é um relevo mais resistente, talvez o solo que estava ao redor desse relevo, era mais fraco, o que ocasionou a erosão mais rápida. Então, como esse solo aqui, esse relevo aqui, essa formação, ela é muito resistente, muito forte, muito dura, para causar o processo de erosão, ele acabou ficando ali. Então, sempre quando a gente encontrar, a gente diz assim, uma pedra ali sozinha, ou então um morro sozinho no meio de uma área plana, nós podemos chamar de Inselberg, que é um outro tipo de forma de relevo. Muito difícil de a gente encontrar aqui na nossa região, mas ali em regiões de clima árido, semiárido, lá para o Nordeste brasileiro, a gente encontra. Encontra muito. Até em regiões desérticas. Isso aqui é uma foto retirada de uma região do Nordeste, no estado da Bahia. Isso aqui é de uma região desértica, semiárida, dos Estados Unidos. Pessoal, então, essa foi a aula de hoje. Hoje mostrei os principais tipos de relevos. Nós vamos continuar nessa temática, ainda teremos algumas aulas. Na próxima aula, eu vou explicar melhor o que são esses agentes externos, como ele funciona, o que são os agentes internos, que formam esse relevo, certo? Qualquer dúvida, entre em contato que eu fico à disposição. Ou melhor, eu estou à disposição para ajudar vocês, ok? Feliz Natal a todos. Até mais.